A gente tá no stand up pedal, Fera, entregando o carro pra quem? Pra Fera ali, ó, a gente tá remando, mano, na zona, mano, olha lá, olha a vibe lá, olha o cara lá, uma surpresa pro cara. O que é essa viatura, mano? Caralho, ficou do jeito, hein, mano? Aqui é igual o carro alegórico, mano, aqui, ó, carro alegórico, aproveitou até o carro dentro, no style, mano. Chega aqui, é. Deixa eu assumir. Aí, ó, se liga, Pedro. Não, olha aqui, mano, olha isso aqui, cara, olha aqui, como é que era isso aqui? Caralho, tá agora aqui por dentro? Olha aí, tá suado por causa do ar-condicionado, olha ali no meio. Nossa, tá animal, mano. Olha o cheiro, ar-condicionado higienizado, fizemos a hidratação do banco, fizemos a higienização, fizemos... Gostou da luzinha, Dom? Revitalização de todos os plásticos. Qual é, Dom? Gostou? Gostou, Dom. Olha ali. Que isso, Fera? Tudo, tudo, tudo renovado. Meu irmão, ficou animal, bro. Fala aí pra galera que curte a gente tá, Pedro, qual é a vibe? Meu irmão, é isso, né? Primeiro mundo. E a gente fez uma surpresinha aqui, que a gente colocou, Fera, o novo símbolo do carro, mano. Olha lá. É isso aí, moleque. Star Motors na veia. Tamo junto. Valeu.